Tá começando então mais um vídeo do canal Tudo Sobre Japão, atualização de primeira aqui pra você que mora no Japão. A gente vai começar falando aqui sobre o boletim internacional pra você não ficar por fora aí do que tá acontecendo no contexto global. E logo na sequência a gente vai falar sobre o contexto do Japão e também relacionado aos brasileiros. Então fica até o final do vídeo pra continuar acompanhando as principais novidades do Japão. Se você gosta dos nossos vídeos, uma dica aqui pra vocês, clica no botãozinho do like pra você continuar recebendo diariamente os vídeos pra vocês. Porque até o final do ano os vídeos serão diários. Então vocês não tem mais desculpa pra ficar, digamos, alienados com relação ao que tá acontecendo no Japão. Beleza? Então vamos lá. Primeira notícia, eu diria até um pouco aterrorizante. Os Estados Unidos fizeram um teste, um lançamento de um míssil balístico intercontinental. Assim como aqueles que são feitos pela Coreia do Norte, eventualmente alguns ensaios na Rússia. Mas pela primeira vez em muito tempo os Estados Unidos tornou esse ensaio público. E as imagens, elas são bastante intimidadoras, eu diria. A NETCAN Internacional fez a cobertura aqui. A gente tá recebendo as imagens também da NETCAN Internacional. Pra conseguir trazer pra vocês um pouco melhor esse cenário aqui. E vamos lá então mostrar um pouco pra vocês do que foi esse tal teste balístico. Então na base da Califórnia foi feito o lançamento desse projétil. E assim, é uma velocidade que talvez vocês não consigam imaginar pela forma como tá sendo lançado aqui. Mas esse míssil, ele ultrapassa a velocidade de 20 mil quilômetros por hora. É isso mesmo. Ele é capaz de atravessar o globo em apenas uma hora. É realmente assustador. Então é como se saísse do Japão por Brasil em apenas uma hora. Uma velocidade que é muito absurda. O Pentágono que se pronunciou lá em Washington dizendo que foi feito o teste de forma bem sucedida. E que realmente... E esse teste, ele não é bom. Por quê? Porque ele vem nesse momento pra mostrar pro resto do mundo, principalmente pra China e pros países que querem, digamos assim, causar, digamos, estremecer o cenário bélico internacional de que, olha, aqui quem manda é os Estados Unidos. Então realmente essa foi uma tentativa. A gente entendeu dessa forma, né? Então, ele tem um alcance de mais de 9 mil quilômetros. Então ele não conseguiria atingir, por exemplo, o Brasil. Mas a velocidade é realmente absurda. Então um projeto desse, ele chegaria em poucos minutos, por exemplo, em regiões adjacentes aos Estados Unidos. Ele chegaria aí tranquilamente em menos de 10 a 15 minutos na China, por exemplo. É meio, é bastante doido isso, né? Mas realmente é uma situação que tá acontecendo e é importante que vocês fiquem por dentro do cenário internacional. Porque vocês moram no Japão e a gente vive num mundo globalizado. A Coreia do Norte, em reação aos disparos dos Estados Unidos, disparou dois mísseis de cruzeiro em direção ao Mar Amarelo. Então foi reportado, justamente, por Seul, que houve esses lançamentos e realmente parece que foi uma devolutiva, digamos assim, pra tentar responder a altura aí no caso do poderio bélico dos Estados Unidos. Acho que não foi uma resposta a altura, mas ao mesmo tempo é uma situação que vocês sabem que realmente é um pouco delicada. Agora a gente vai falar do clima, é isso. A gente vai abrir aqui falando do clima pra vocês, é diário. Então a gente vai começar a falar de uma atualização aqui pra vocês. Vamos falar aqui de Nagoya. Então o dia começa por volta de 25 graus, né? E ele vai, obviamente, melhorando ao longo do dia. A gente tem uma previsão aí ao longo do nosso querido dia 18, que é o próximo dia, de bastante chuva, grande probabilidade aí de chuva durante todo o dia, tá? Na região de Nagoya, por exemplo, e os seus arredores, né? Ramamatsu também, ele segue uma previsão de chuva. A temperatura máxima vai atingir por volta dos 28 graus, tá? E a temperatura mínima não vai chegar em menos de 22. Então vai ficar ainda aquele ramasso, vai ficar ainda abafado, mas menos do que nos outros dias, tá? Então pra você ficar por dentro aí do que tá acontecendo, as principais questões de tempo também, o único canal que você consegue obter essa informação é o Tudo Sobre Japão aqui. Fala com relação à questão dos ventos, né? Eventual taifun. A gente não vê nenhum tipo de taifun se aproximando nesse momento. A gente fez uma evolução até o dia 26. Por enquanto, nenhuma novidade aí com relação a isso. Então a gente segue numa situação controlada. A questão da quantidade de casos diários de Covid no Japão, a gente vê que a gente vem subindo aí na média, atingindo aí o pico de 200 mil casos, e esse número aqui vem caindo, né? Dá pra ver aqui no finalzinho, um pouco em cima de mim, que tá caindo esse número. E a quantidade de óbitos também vem em queda. Não atingiu o pico da onda anterior, o que mostra que talvez as medidas de restrições que possam ser tomadas aqui, com relação à questão de Covid, não sejam tomadas e que continuem da mesma forma como tá atualmente, até porque o feriado do bom já passou e realmente as aglomerações estão, digamos, reduzindo. Até porque o verão também tá acabando e isso pode, com certeza, alterar o comportamento da população, fazendo com que as pessoas fiquem mais em casa. E esse executivo olímpico de Tóquio, Takahashi, é preso por suspeita de suborno. O executivo do comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio, que exercia uma enorme influência, foi pego aí e capturado aí com uma propina de 51 milhões de ienes, atualmente em torno de 380 mil dólares, da grande varizícia de negócios Aoki Holdings, né? Então, além dele, outras pessoas também foram incriminadas e realmente vão responder aí por esses crimes, que são tristes, né? Mas que mostram que a corrupção não é algo do Brasil e sim internacional, né? Então, vamos lá com relação à questão de vagas de emprego, pessoal. Vagas de emprego com a GSI Work, se você tá com a documentação toda pronta e gostaria de embarcar com a melhor opção, não deixa de consultar a GSI Work de APEN. Como que você faz essa consulta? Tem o número do WhatsApp aqui no nosso contato, né? Que é o 5511-93030-0101, pra quem tá no Brasil e pra quem busca a relocação no Japão, 070-9019-8826. Esses WhatsApp serão atendidos em menos de 8 horas úteis aqui pra vocês e mandem mensagem, as linhas estão lotadas, mas continuem mandando mensagem, persista porque realmente tem serviço de qualidade aí pra vocês. E vira e mexe aparece oportunidade de custo zero, então é importante você continuar consultando pra saber, né? Então não deixa, você que tem reentra aí, você que tá com a documentação toda pronta, entre em contato com a GSI Work e não perca aí a oportunidade de conversar sobre isso. Sua melhor agência do Brasil, quem diz isso são os nossos clientes, e você pode entrar no Google, pode conferir e comprovar o que nós estamos falando aqui, beleza? Japão registra déficit comercial pelo 12º mês consecutivo, né? Então realmente não é uma notícia muito agradável. Quando a gente olha a balança comercial do Japão, apenas no mês de julho de 2021 ele foi positivo e depois foi tudo negativo. Isso por conta principalmente do aumento do preço do dólar com relação ao iene. As importações são feitas em dólar e as exportações também. Só que as importações, elas subiram muito, 47,2%. E consequentemente o preço delas aumentou também e as exportações aumentaram na mesma proporção. Logicamente, as exportações aumentaram apenas 19%, desfavorecendo a balança comercial, que teve um desbalanceamento por conta desse fator. E a inflação tá solta no Japão. Estudo de Inversal aumentará preço de passaporte em outubro. O passaporte mais caro subirá de 9.400 a 9.800. No partir do dia 22 de outubro, isso é um aumento de aproximadamente 5%, que é mais ou menos o reajuste que tá sendo feito geral da economia nesse momento. É lamentável que isso esteja acontecendo, mas ao mesmo tempo a gente sabe por quê, por conta da crise energética e uma série de outras tensões que tem acontecido no momento. Em Guifo, brasileiro fica temporariamente sem consciência após se afogar em rio. Ele tava participando de churrasco e entrou sozinho em água. Gente, para de entrar nos rios. É muito óbvio. Vocês são brasileiros, talvez, nós somos brasileiros. Quem não conhece, quem não mora no Japão há muito tempo, não sabe que o rio é uma ameaça grande. A correnteza leva. Se você escorregar, você vai longe. Toma cuidado com isso. Não brinca nos rios. Quem avisa, amigo, é. A Mamatsu faz a letra sobre vazamentos de 1.900 litros de ácido sulfúrico. É muita coisa. O produto concentrado pode causar graves queimaduras e até perda de visão. Toma cuidado com relação a isso, com relação às águas, porque realmente houve um vazamento aí importante. E brasileira passa mal no pico do Monte Fuji após ser resgatada e fazer escalada sem roupa de frio. Como pode, né? Falta de noção é grande nesse momento. Apesar do calor intenso que faz no Japão, no pico do Monte Fuji, a mais de 4.000 metros de altura, é claro que não vai estar quente, assim como no solo, né? Então, realmente, é bastante triste que não tenha havido a preparação, mas, enfim, muita gente acaba fazendo isso, né? E sem muito preparo. Fica a dica aí pra quem vai escalar, né? Toma cuidado, traga roupa de frio. Brasileiro é preso em Haiti por pilotar motocicleta sem placa. Ele negou acusações dizendo que estava apenas montado no veículo. Mais uma vez, mais uma situação de brasileiro dirigindo sem habilitação ou sem placa. Enfim, dirigindo de forma perigosa, lamentável aí a situação, né? Prestem bastante atenção, não dirigam sem placa, sigam as leis de trânsito, porque realmente é um negócio importante. E um brasileiro irritado com corte de gás, brasileiro é preso por agredir um funcionário de uma companhia em Miequem. Além disso, o gozado teria danificado o veículo de uma companhia de gás. Lamentável, realmente, isso que aconteceu, né? Esse rapaz que está desempregado tomou essa atitude que realmente é bastante polêmica. Toma cuidado, seja mais cordial, o funcionário não tem nada a ver com isso. Entre em contato diretamente com a companhia de gás e resolva isso, né? O cara da companhia de gás está apenas fazendo o trabalho dele. Presta um pouco de atenção aí com relação a essa questão. Para você não perder nenhuma novidade que acontece no Japão, tudo sobre o Japão News. O site que mais cresce aí com relação às principais notícias do Japão. Não esqueça de acessar, os links estão na descrição. Agisai Work também, melhor agência de empregos no Japão. Para você entrar em contato, basta você mandar a mensagem aqui ao lado, né? Para você realmente ter acesso às principais oportunidades de emprego no Japão, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, porque todo dia tem vídeo novo no canal Tudo Sobre Japão. Não perca nenhuma novidade que acontece na Terra do Sol Nascente. Um grande abraço a todos.